João Pimentel é diretor de compras da Ford América do Sul. João, em um ano de Inovar Auto, houve mudança na cadeia de fornecimento de vocês? Aumentaram as compras locais? Eu não diria que houve um aumento significativo ainda. Eu acho que o Inovar tem os seus steps e ele vai começar a ter um movimento maior ao longo dos próximos anos, até 2017, mas existem sim projetos de localização baseados nos, vamos chamar assim, incentivos do Inovar. Que peças ainda tendem a ser nacionalizadas no país? Eletrônicos, por exemplo? Eu acho que o componente eletrônico em si não vai ser localizado, mas a montagem dos módulos que usam componentes eletrônicos, sim, esses vão ser feitos. Um exemplo que inclusive dei ali dentro foi a coluna de direção que é eletrônica e ela tem componentes eletrônicos. Esses componentes são localizados, os módulos são importados, os módulos são importados e nós vamos estar trabalhando com o fornecedor para localizar esses módulos aqui. Mas não o componente em si, eu acho que não tem volume suficiente na América do Sul para a gente trabalhar em termos de pensar em localizar componentes como chip, resistências, transistores. Eu acho que isso não tem volume suficiente para ser feito. Mas a montagem do módulo, sim, é viável e pode ser feita. Na sua visão, as fornecedoras de autopeças estão preparadas para aumentar a localização de peças para atender essa demanda das montadoras? Eles estão preparados. Não é um problema de tecnologia para construir os componentes, mas sim, precisam se adequar em termos de automação para serem competitivos em custo. Então, é essa adequação a indústria vai ter que ser feita, vão ter que ser feitos os investimentos tanto nas pessoas, no treinamento de pessoas, como na automação dos seus parques fabrícios. Importar ainda está sendo mais competitivo para a indústria, em alguns casos? Na maioria dos casos, não. Localizar é mais competitivo, mas ainda existem nichos de componentes que são mais vantajosos de importar. Mas sempre com o risco de parada de produção, porque teve um problema com o navio no porto, não se houve uma liberação, é sempre um risco e você tem que balancear muito bem e tem que existir uma vantagem muito boa para você importar um determinado componente. E como está o processo de rastreabilidade dentro da Ford? Estamos em fase piloto, já implementamos, os fornecedores estão destacando o conteúdo local, nós estamos na primeira fase de monitoramento como piloto. Muito obrigada pela entrevista.